Policiais do Reino Unido aproveitaram esta quinta-feira para protestar no centro de Londres. Eles são contra os cortes do orçamento promovidos pelo governo. Milhares de policiais sem uniforme de diversas cidades britânicas passaram pelo parlamento com cartazes que acusavam o primeiro-ministro britânico, David Cameron, de estar desmantelando a polícia. A manifestação coincidiu com uma greve dos professores, agentes penitenciários e de saúde e outros servidores, o que afetou o funcionamento dos tribunais de justiça, dos escritórios de busca de emprego, aeroportos e até do parlamento.